Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Alvaro Martins, o nosso poeta popular, genuíno, natural de Ferragudo Mas que logo cede e migrou para a cidade que nunca dorme Nova Iorque Mas sempre com saudades da sua terra natal Uma vez mais hoje, visita-nos para nos falar um bocadinho da sua poesia Bom dia Álvaro, tudo bem? Bom dia, bom dia João, está bom? Tudo bem, então o que é que nos trazes hoje? Mais uma poesia Pronto, assim, esta para casa é nova Fiz este mês, é pequenita, está-vos destas voltas da vida Vamos embora Pronto, posso começar? Pode começar à vontade Pronto, ok Cabos, deixa as voltas da vida Perdi-me nas voltas da vida E nesta vida de ilusão Vês tanta gente perdida Deitada a dormir pelo chão A vida dá tanta volta Só basta dar uma volta errada A vida dá uma reviravolta Ficamos sem vida e sem nada Tanta volta a vida dá Tanta volta ela nos faz dar Andamos de cá para lá Parados no mesmo lugar Vês tanta gente perdida E em cada volta que dou Olho de frente para a vida Pergunto a mim mesmo quem sou Na vida, esta minha vida Andou às voltas sem rumo E na vida passou despercebida Como uma bolinha de fundo A vida foi-me emprestada Para um dia ser devolvida Não trouxe nem levarei nada Cabo os deixo As voltas da vida Pronto, João As voltas que a vida dá A nossa vida Até uma próxima Um abraço Ok, João Obrigadinho Obrigadinho Até à próxima Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Dois Dedos de Conversa